Coisas que você não vai conseguir desver Rapaz, que dúvida estranha é essa? Não é possível que só eu consiga enxergar um negócio aqui Não parece muito que essas latinhas estão gritando desesperadas? Com certeza esse gatinho aqui é um macho Dá pra saber disso porque tá literalmente na cara dele essa informação Vai me dizer que a torneira dessa pia não é muito parecida com a cabeça dele? É idêntico, olha só Com certeza colocaram uma meia fedida pra lavar Só isso que explica a reação dessa máquina Olha aí, parece que ela tá fazendo... Hum, aparentemente esse ovo tá planejando alguma coisa maliciosa Olha pra ele, tá com uma carinha de que vai fazer uma coisa criminosa Muitos vão bater o olho nisso aqui e falar Ah, é uma poltrona, normal Mas eu só consigo enxergar o Among da cor preta Daí você vem e me fala Ah, Tex, isso daqui não é só um dedo com um calo? Pode até ser, mas a minha mente só consegue ver um Among Meu Deus, isso aparece com o Among e hoje tá em todo lugar Fantasias engraçadas Uma pessoa se fantasiou de pé numa sandália Isso aqui foi muita criatividade A pessoa se superou, foi pra outro nível Tá aí o tipo de coisa que a gente não vê todos os dias O pão até que a gente consegue ver diariamente Mas agora uma pessoa vestida assim Esse grupo de amigos quis fazer um hambúrguer Daí cada um tinha um pedacinho Um com uma salada, outro com pão O outro é a carne Eu quero muito fazer um negócio desse aqui Só falta ter os amigos E essa família que se fantasiou da família da Peppa Pig Vamos ser sinceros que isso aqui ficou muito bom E esse grupo de amigos que se fantasiou de esfregão E ficou uma parada muito criativa Quem é que bate o olho no esquerdo e pensa assim Rapaz, eu vou fazer uma fantasia disso aqui E o pior é que ficou muito bom Dessa moça é uma pasta de dente Pra lembrar você que tem que escovar os dentes diariamente Eu sempre fico assustado com o tamanho da criatividade desse pessoal Porque eles sempre se superam Coisas que ficaram perfeitas Tá, mas e essa fruta que tem duas cores? Deu pra perceber que um lado tá muito maduro E o outro ainda tá amadurecendo Com certeza esse vai ser o ovo de galinha Mais perfeito que você vai ver em toda a sua vida E uma pessoa comprou uvas E percebeu que ele tinha toda a coleção Com todas as cores Fico só imaginando o quanto ele demorou pra fazer isso aqui E o quanto de uva ele comprou também Aham, decantinho no outro É, por enquanto tá satisfatório Tá gostosinho Tá gostosinho, acerta bem na pontinha Bem na outra, ó Muito bonito Muito bom Ó, mas ficou um negócio Ah, se eu tava pensando Que não ia Ô, meu irmão Porque, meu Deus do céu Por que a pessoa não fez isso aqui? Ah, mas Que isso, meu irmão Quase eu tive um infarto Esse café ficou tão bonito Que nem dá vontade de tomar Foi só bem divididinho Bem, ô, coisa mais linda A fatia perfeita existe E eu posso provar Eu nunca tinha visto um corte tão bem feito Essa flor de chocolate ficou tão linda Que dá até uma pena de comer Mas eu prefiro comer Do que deixar derreter Brinquedos que ficaram estranhos Peraí, então quer dizer que a Lego Tá lançando esse tipo de coisa agora? Um cigarro pra você montar Rapaz, olha isso aí, viu? Gente, eu nem sabia que existia A Barbie churrasqueira Que faz que é a primeira vez Em toda a minha vida Que eu vejo um negócio desse A arma desse clone tá potente Eu acho que nem os fãs Comprariam um negócio desse E não é possível Que só eu consiga enxergar Uma malícia aqui E sabe aquela nuvem amarela Que o Goku fica andando? Então, a Hot Wheels lançou, hein? Pô, gente, quem é que compra um negócio desse? É literalmente um algodão Pintado de amarelo Não, não Aqui passaram dos limites Perderam a linha total Por que a pessoa coloca isso aqui Ainda no quarto? No quarto, pelo amor de Deus Sabe aquele meme antigo Do caixão Que tinha muito antigamente Postavam direto Então, a Hot Wheels também lançou Sendo bem sincero com vocês Eu compraria E o boneco do The Rock Que colocaram literalmente uma rocha Ah, mas isso aqui Foi de sacanagem mesmo Obras de artes urbanas Nesses registros Fizeram esse carinha Como se ele fosse um vendedor de relógio A criatividade desse pessoal É de outro nível Um artista tava passando na rua Quando viu esse cano avulso Pensou assim Rapaz, eu acho que eu vou colocar Lisa tocando É que ficou muito bom Na verdade, ficou perfeito isso aqui Essa arte em um bueiro Ficou boa? Ficou Mas eu fiquei triste Por causa da tartaruguinha Ainda mais esses detalhes de sangue E tudo mais Meu Deus do céu Tadinha da tortuguita E desse cano que colocaram Essa água em 8 bits Parece mais a água do Minecraft E se liga nos mínimos detalhes Das gotas e tudo mais Ficou impecável Tô falando Quando a gente pensa Que já viu de tudo O pessoal vem e se supera Com essas coisas Olha só O Anki chama até mais atenção Pro extintor Já nesse outro cano Colocaram esse carinha Como se ele estivesse se pendurando Ficou tão realista Que se você ver de longe Vai até achar que é uma pessoa mesmo Nesse aqui Colocaram carinha Escovando os dentes Apoiou demais esse tipo de coisa Olha só Deixa a cidade muito mais bonita Coisas que você não vai conseguir desver Fala pra mim Não parece que essa flor É um pokémon Olha aí Todo jeitinho dela As cores É muito parecido E os detalhes dessa madeira Que parece muito com o Seed Da Era do Gelo Incrível como a natureza faz isso Nem parece que é uma coincidência Ela realmente quis fazer E esse cacto Que ficou muito parecido Com o dinossauro E ele é gigante Olha só A comparação com outros cactos E com os humanos também Uma confeiteira Tava fazendo cupcake Quando de repente Ela percebeu Que esse que saiu meio estranho Na verdade Tem o formato De um elefante Pra você ver que as vezes Até no erro A gente acerta em algo Os detalhes dessa banana É simplesmente O autorretrato Desse cachorrinho Olha só Idêntico Até parece que foi desenhado Gente não pode ser Que só eu consigo ver Um personagem aqui É só um óculos E uma tiara No cabelo dessa mulher Mas eu juro Que eu consigo ver um personagem Rapaz é isso mesmo No topo dessa montanha Existe uma largatixa gigante Nem me passa na cabeça Que pode ser isso aqui Se não for uma largatixa gigante mesmo Tente não sentir desconforto Imagina aí Você pede um suco Pra se refrescar E a pessoa traz ele Dessa forma Tá aí o tipo de imagem Que faz a gente sentir Já pensou se realmente A pessoa fez isso aqui Meu Deus do céu Me dá uma agonia Chega até me arrepiei Ovo cozido com Nutella Pelo amor de Deus Alguém expulsa essa pessoa Pode tirar ela do planeta Terra Leva ela pra lua Leva pra algum lugar Mas no planeta Terra Ela não pode pisar mais Danone com azeitona Meu Deus do céu Quanta pessoa tem que se odiar Pra fazer um negócio desse Um bolo com cobertura De salsicha e azeitona Rapaz Se foi o aniversariante Que pediu isso aqui Isso era um pedido de socorro E ninguém percebeu Daí você tá na casa Do seu amigo agoniado Pra ir no banheiro E quando chega lá O vaso sanitário é assim Eu não sei se eu ia sentir Conforto por ser de espuma Ou desconforto Pelo formato em que ela tá E esse aqui Que simplesmente a pessoa Colocou a parte recheada Por cima No caso por dentro É só o pão Que era pra ela tá segurando Tá sendo cada vez mais difícil Gravar esse vídeo de desconforto Pessoas tendo um dia pior Que o seu Ô gente De verdade Isso daqui me deixou triste Porque pensa Nem no dia em que a pessoa Vai descansar eternamente Ela tem paz Deus me lhe É isso que dá Você sair da rua Com uma calça rasgada No joelho Se você tiver a pele Muito branquinha assim É capaz Isso aqui acontecer Se ela já tá Assim Desse jeito Imagina aí Como tá o estado do pé Do antigo dono dela Uma pessoa comprou um sorvete Porque tava com aquele desejo Aquela vontade mesmo Quando chegou em casa Ele simplesmente explodiu Daí digamos Que o seu sorvete Também explodiu E você ficou naquela vontade De tomar alguma coisa gelada Quando comprou um picolé Veio com esse recheio É a primeira vez Em toda minha vida Que eu vejo um picolé Com recheio de mosca Quando eu vejo Que tem esse tipo de lacre Me deixa até triste Porque todas as vezes Eu quebro esse negócio Imagina aí Você tá indo fazer O seu macarrão E aí você desvia o olhar Vai fazer alguma coisa Na sua casa Quando bate o olho no fogão Tá acontecendo isso aqui Ô gente De verdade Como é que a pessoa Conseguiu tacar fogo No macarrão Um mundo desenhado por criança Quem dera Que todo tanque fosse assim Só soprasse bolha O mundo ficaria muito mais em paz Se ele fosse todo coloridinho Assim Desse jeito Olha o cavalinho Ou para os mais íntimos Vacalo Ô meu irmão O vacalo ficou muito bonitinho Eu achei ele até melhor Do que o original Pinguim até que ficaria bom Se não tivesse essa brecha Aqui na barriga dele O que foi isso aqui É a perninha dele O que é Qual era a ideia Parece que ficou faltando Um negócio aqui E o tubarão Rapaz Ficou mais parecido Um peixinho aleatório Parece que é tão lerdinho O bichinho Se eu pudesse dar uma nota Pra esse robô Daria um 7 Porque a ideia era ser um robô Mas ficou mais parecido De um aspirador de pó E o tamanho do bico do tucano Ó é até maior que o corpo Só não sei como o bichinho Era conseguir voar Porque só com o peso do bico Ele já cansa E o panda seria assim Ó sinceramente Eu gostei muito Verdadeiro é muito fofinho Mas esse daqui Não ficou muito atrás não Ficou bom também E esse aqui seria o pato Esse aqui ficou muito minimalista Sem detalhe nenhum Mas não ficou ruim também não Invenções geniais Um suporte pra esponja Que é do Bob Esponja Alguém sabe onde vende Porque agora eu tô doidinho Pra comprar esse negócio E essa sandália Que já vem com esfregão embaixo Perfeita pra você Que gosta de ver a casa limpa Todos os dias O bom é que nem precisa De tanto esforço pra limpar E esse suporte pra fone de ouvido Que é um gatinho Ó a pose que ele fica Ficou maravilhoso Com certeza eu compraria Um negócio assim Mano isso aqui é muito bom E pra ele não ficar Toda hora aberto Dá até pra fechar A boquinha dele É fútil É fútil Mas com certeza eu compraria Um item que serve Pra você cozinhar os ovos E com esse designer Ficar parecendo que são pinguins Muito bom Minha mãe amaria Um negócio desse Pra você que gosta De tomar sopa Miojo Apresento isso aqui É basicamente um prato fundo De cabeça de tubarão Vamos ser sinceros Que isso aqui ficou muito criativo Tente não sentir desconforto Um relógio com feijão dentro Ah não Pelo amor de Deus Se isso aqui tiver na sua casa Pode ter certeza Que nunca mais eu piso lá Cortando a pizza De pedacinho por pedacinho E do meio dela Como é meu irmão Tu come a pizza Desse jeito aqui também Ulissa pode me prender Pode me prender Porque isso aqui é um crime Daí você vai escovar o dente E percebe que recebeu Uma visitinha no seu banheiro A pergunta é Você teria coragem De tirar essa escova Ou dormiria com a boca Toda pôde E essa porta aqui Bem no meio dela Passa um corrimão Daí pra entrar aqui Você vai ter que abrir E pular por cima do corrimão O que será que passava Na cabeça da pessoa Que teve essa ideia Imagina aí Você tá indo lavar a mão Na casa de um amigo Quando você percebe Que a torneira fica assim Irmão pelo amor de Deus Quem é que fez um negócio desse O que mais deixa triste É saber que alguém pagou Pra outra pessoa Fazer isso aqui Pra pessoa fazer um negócio desse Com um bolo Cortar desse jeito aqui Com certeza não tem amor próprio Não tem carinho dos familiares Daí ela faz esses negócios aqui Porque ela quer descontar no mundo Entendeu? É por isso Coisas que ficaram perfeitas Dá pra acreditar Que isso aqui é um gatinho dormindo Fez um círculo perfeito Essa é a primeira vez Em toda a minha vida Que eu vejo uma pimenta do reggae E ficou impecável A mãe natureza faz obras de arte Não, porque o ovo perfeito Não existe Isso aí Então meu Deus Não é que existe mesmo Dá pra acreditar Que nessa imagem Não foi feita nenhuma edição Simplesmente bateram a foto E ela ficou assim Dessa forma Perfeita Maravilhosa Uma maçã que tem um lado vermelho E o outro amarelo Eu não sei tu Mas eu só consigo ver a skin do geleia aqui Ó, é muito parecido Tá bom, mas vocês já viram a pedra perfeita? A forma dela Toda direitinha Toda bonitinha Se eu achasse uma pedra dessa Com certeza eu usaria Como decoração da minha casa E a cor da unha dessa moça Que combinou perfeitamente com essa flor Se olhar rápido Parece até que é uma pétala Se liga na beleza dessa flor Agora imagina o jardim completo dela Meu Deus É só a coisa mais linda É só a coisa mais linda É só a coisa mais linda